Oi, tudo bem? Oi, Jess, tudo bem e você? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Ramone? Gente, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, todos que estão conectando a nossa live do TEIA. O TEIA que é o programa de co-workings públicos municipais da Prefeitura de São Paulo. E eu sou a Jéssica da The Sampa, estou aqui com o Ramone do TEIA Centro, da equipe do CIES, inclusive ele está falando conosco aqui do TEIA, da emirante da Cavalho de Andrade. Exatamente, escondidinho aí no aquário. E para quem ainda não conhece, pode acessar, a gente tem um site, que é o adesamo.com.br, barra TEIA. Lá vocês vão ver qual que é o endereço, qual que é a infraestrutura, as fotinhos, aonde fica instalado cada um dos TEIAs. Já estão 10 unidades em funcionamento e quatro delas funcionando por agendamento. Então, as atividades continuam online, então a nossa página aqui está sempre, tem várias lives, tem palestra, tem curso, tem bastante coisa rolando. E o uso do espaço, o uso da infraestrutura do espaço já pode ser agendado tanto no TEIA Centro, como no TEIA Santo Amaro, tem a Jardim Edit e lá no TEIA Aparelheiros também. Então, vocês vão ver o formulário lá de agendamento, é só preencher que a equipe entra em contato. E, fora isso, a gente sempre deixa aqui uns telefones, né, então os telefones de contato da Desampa, também um e-mail, né, se você é microempreendedor individual, seja formalizado ou não, pode entrar em contato também, em busca de qualquer tipo de orientação. E a gente também está com o ciclo de orientação individual, que a gente chama de COI, né, com a sigla. Inclusive, o pessoal do TEIA Centro fez uma live há uma ou duas semanas, mais ou menos, com o pessoal da Desampa, que é uma forma que a gente encontrou de prestar um atendimento mais individualizado, mais especializado, partindo de um diagnóstico do seu negócio, para juntos, né, com os nossos analistas, a gente tentar traçar estratégias mais assertivas, principalmente considerando agora a pandemia e as restrições que a gente está vivendo. Então, funciona assim, né, você entra no formulário, é bit.ly barra orienta empreendedor, a gente também vai deixar aí nos comentários. E aí, você aprendeu no formulário, o analista da Desampa entra em contato e começa esse ciclo de orientação, esse acompanhamento. Então, quem já participou, gostou, né, Ramone? Sim, nossa, a gente tem experiências maravilhosas aí, o pessoal que participou do nosso encontro de networking da última vez, como eu tinha comentado, ficou apaixonado, assim, e que legal, né, a Desampa com esse projeto tão maravilhoso. Ah, que legal, que legal. Então, vocês podem conferir aí como é que foi a live também, ou já acessar o formulário, e aí a gente entra em contato, beleza? E o último recadinho é que até o dia 16, que se eu não me engano é domingo, a gente tem um edital aberto, que é o edital do Green Sampa. Esse é um programa da Desampa voltado para negócios que mexem com energia limpa, tecnologias sustentáveis, né, então tudo ligado ao meio ambiente. Então, são vários eixos de atuação do programa, e ele é um programa de aceleração, né, para startup e para negócios. Então, o edital está aí, né, com as informações de como que vai acontecer essa mentoria, como vai acontecer esse processo de aceleração, e é só acessar também ou pelo site da Desampa ou pelos links que a gente vai deixar aqui. Então, lembrando que é só até dia 16 agora, que é domingo. E hoje nós vamos falar de diversidade, porque o nosso TEIA Centro é um dos TEIAs que mais pauta diversidade, então a gente já fez, a gente já teve, né, muita programação voltada para isso, né, principalmente diversidade com, na área de empregabilidade, e hoje a gente está aqui com o Kleber, que eu conheci brevemente aqui antes de entrar na live. Kleber, muito obrigada de você ter aceito o remit aí, pessoal. Olha aqui, ele já está na telinha. Já está na telinha. Obrigada, Kleber, e boa live, Ramone. Beijo para você. Vou me retirando do quadradinho aqui. Beijo, Jess. Obrigadão. Até mais. Então, gente, vou dar primeiro boa tarde para o pessoal que está aqui nos comentários também, Carolina, Renato, Cris, boa tarde para vocês. Espero que vocês curtam muito a live de hoje. Peço que vocês deixem comentários aqui também, né, no Facebook, vão mandando perguntas aqui para o Kleber, né, para a gente ir trocando uma ideia. Amélia também, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. E agradeço também especialmente aqui ao Kleber, né, que aceitou o nosso convite de pronto. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E é isso. Então, eu queria começar pedindo para você se apresentar para a gente, né, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Antes da gente entrar na nossa pauta principal. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra e uma responsabilidade muito grande, né, falar sobre diversidade. E espero contribuir um pouco. Estou super à disposição também, no que eu puder responder, falar um pouco de como é trabalhar com uma agência de pessoas para publicidade. Eu vim da periferia, né, então acho que é um outro olhar. E vou começar me apresentando, então. Meu nome é Kleber, Kleber Oliveira, tenho 38 anos. Hoje eu moro em Pinheiros, mas faz menos de um ano. Sempre morei na Zona Norte, na Vila Maria, depois no Tucuruvi. Trabalho com agenciamento há quase 10 anos. Comecei ajudando minha mãe, depois de uma série de insucessos profissionais. Cheguei a ser funcionário público e buscando ganhar um pouco mais de dinheiro, tentei outras... trabalhar em outras áreas. E, de repente, eu vi que eu conseguiria me manter enquanto eu estudava, trabalhando com pesquisa, né? Que a gente tem muito termo em inglês. E aí o termo que se usa para definir o que a gente faz é ser booker. Mas, basicamente, é pesquisar pessoas para os perfis que a publicidade quer. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de me comunicar. E, de repente, eu me vi encontrando desde skatistas numa praça até patinadores no gelo que moram no Brasil. E fui aprendendo, né? A minha mãe foi uma pessoa que me ensinou muito. E aí eu fui trabalhar com produção. Então, eu cheguei a ser assistente de produção de casting e também produção executiva, né? Assistente de produção executiva nos filmes. E foi uma escola. Conheci bastante gente. E eu vi que não seria inteligente não aproveitar essa oportunidade de abrir uma empresa. aproveitando o conhecimento que eu estava adquirindo, os contatos que eu estava fazendo. Comecei a ter contato com muito ator e atriz. Então, o pessoal dos Sátiros, ali da Roosevelt, foi importantíssimo para mim. Porque me apresentaram muitos atores e atrizes super famosos e ainda não tinha dimensão. Então, por exemplo, hoje uma amiga minha, e não são muitos amigos e amigas, mas hoje uma amiga minha é a Cláudia Pares, que é uma baita atriz, que ganhou aqui o Quito, que não teria outra forma de conhecer. E hoje é uma pessoa que a gente acaba trocando figurinha. E aí eu estou voltando para 2013, 2014, onde eu não trabalhava exclusivamente com isso, né? Ainda cheguei a trabalhar no Sesc nesse período, até que em 2015 eu resolvi, de fato, trabalhar só com a agência e resolvi levar a sério. E aí eu comecei a pensar em contratar pessoas, em ter uma contabilidade. E aí acho que o primeiro ensinamento que eu posso trazer é, pelo amor de Deus, cuidem da questão da contabilidade. Porque às vezes você atrasa o imposto bobo e isso vira uma bola de neve. E acho que a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Então é importante você estar bem assessorado. Acho que tem empresas grandes que podem ter esses departamentos, não é o meu caso. A minha agência ainda é bem pequena. E é importante ter uma boa parceria. E aí eu fui correr atrás disso, fui correr atrás de pessoas que me ajudavam nas redes sociais. E de ter bons assistentes, né? De repassar um pouco do que eu sei. Porque trabalhar com a agência é 80% comunicação, assim. A gente precisa se comunicar bem, precisa ser muito organizado. E muita dedicação. Porque... E eu vou falar um pouco... Vou voltar a falar disso mais pra frente. É não ter muito horário, né? Então... A gente foi crescendo, mesmo com algumas sazonalidades. A gente foi crescendo até... Até 2019. E aí eu cheguei a ter mais funcionários do que eu tenho hoje. Só que 2020 veio a pandemia e aí embaralhou todo o tabuleiro, né? A gente... A gente fez de tudo pra se manter. Eu acabei tendo que abrir mão de uma funcionária e conversei com as outras pessoas que trabalham comigo de que a gente ia tentar segurar alguns meses. E aí sempre que a gente pensava que não ia dar, aparecia alguma coisinha, que garantia mais uns dois ou três meses. E aí agora, meio que a contra gosto. Porque particularmente, se dependesse de mim, eu sou contra as gravações, mas as gravações estão voltando e as coisas parecem ter uma normalidade que de fato não existe, mas que a publicidade está rolando. Quem vê as gravações, coisa e tal, por mais que tenham alguns procedimentos, não vou dizer todos, mas alguns procedimentos de segurança, eles testam todo mundo, toda a equipe, máscara, álcool gel. Se você está juntando dez pessoas num estúdio fechado, você está colocando as pessoas mais em risco do que se elas estivessem em casa. Então eu não quero ser hipócrita, enfim, que eu também acabo me beneficiando disso. Mas não é uma decisão minha, se fosse uma decisão minha, não estaríamos gravando nesse ritmo. Acho que eu já falei demais aí, Ramon, de sua vez. Então, é só, vou pegar um gancho na fala da Jéssica, que ela trouxe que o Teia Centro é um dos teias que mais aborda a diversidade, e acho que isso tem muito a ver com a história do Teia, que ele surgiu aqui em janeiro de 2020, foi um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente inaugurou, ficamos dois, quase três meses abertos e tivemos que fechar. Mas nesse meio tempo que a gente ficou aberto, a gente viu um movimento muito espontâneo, muito natural, de coletivos culturais, tinha coletivos negros que vinham aqui, coletivos LGBTs que usavam o nosso espaço, esse espaço que eu estou aqui agora, era muito usado para ensaios artísticos, para reuniões de coletivos, de grupos. E a gente via que o centro tem muito essa característica de atrair diferentes grupos, diferentes tribos, e o pessoal vinha e ocupava de fato o espaço. E esse movimento foi muito interessante de ver, porque realmente foi muito natural. E a gente abraçou tudo isso de uma maneira muito legal, que a gente começou a chamar pessoas para falar sobre a diversidade, nas suas especificidades, mas também aliando isso um pouco com o empreendedorismo, que é um pouco da bandeira do teia. Principalmente nas periferias, que é onde o teia mais está. O teia centro aqui é uma exceção, mas a gente entende a necessidade por ele ser justamente esse ponto de conexão de vários lugares. Então, muita gente chama o nosso teia de um teia de passagem, que as pessoas estão aqui de passagem, então tem esse ponto de referência aqui para centralizar tudo isso. Mas, então acho que esse foi o primeiro contato nosso, dessa bandeira da diversidade, vamos dizer assim. E, enfim, a gente começou a fazer eventos, a gente realizou aqui no Dia da Visibilidade Trans, no ano passado, dia 29 de janeiro. A gente fez um evento muito bom aqui, que bombou. Veio muita gente ver, o pessoal da ONU Mulheres estava aqui, o pessoal da The Sampa veio, a secretária, a Eleni Cardoso, veio, fez uma fala, o pessoal do Transcidadania também estava aqui. Então, a gente começou a fazer esses eventos e começou a dar muito certo. A gente viu que tinha uma identidade muito grande com o público que já frequentava aqui. Então, e essa acabou sendo meio que a bandeira do The Acentro, a diversidade. Então, essa live de hoje está sendo bem especial para a gente, também por isso. E um contato que eu tive com o Kleber, por conta de um curso que eu ainda faço, o Kleber trancou, mas é um curso de gestão de políticas públicas, que a gente acaba tendo também um contato com alguns temas sociais e tudo mais. Então, esse é o contexto dessa live. E eu queria começar, então, dar continuidade, na verdade, uma pergunta aqui para o Kleber, de como que começou a sua agência. Como é que você teve a ideia de ir para esse mercado, de ir para esse público? E depois, enfim, depois dessa resposta, eu faço outra pergunta para você. Por favor. Então, eu acho que eu respondi um pouco no começo da minha fala. Foi uma oportunidade que surgiu, né? A Fátima, que é minha mãe, ela tem essa experiência de trabalhar com o mercado publicitário através do cast, através da seleção de pessoas, desde sempre, desde que ela tenha uma filha, porque a minha irmã é atriz. E a minha irmã era atriz desde três anos de idade. E a minha irmã era uma atriz de três anos de idade. Na verdade, com três anos, ela era modelo infantil, mas depois se transformou em atriz negra no final da década de 80, começo da década de 90, que é outra realidade. Entendeu? Acho que tinha um preconceito mais claro, né? Hoje existe um preconceito que é um pouco menos claro, né? Bem camuflado. Mas o preconceito era muito claro, assim. A minha irmã fez a primeira novela dela com quatro, cinco anos e ela era filha de empregada. E, sabe, qualquer personagem preta da década de 90 com algum destaque na juventude, você tem a Cintia Raquel do Castelo Ratibum, minha irmã, que fez Tiquititas, e uma outra que eu sempre esqueço e peço desculpa, porque eram três negras, e é engraçado, né? Porque quando a gente fica sabendo que a minha irmã teve a primeira boneca preta já nos anos 2000, é uma quebra, entendeu? E eu vejo, assim, o quanto a minha mãe batalhou para colocar a minha irmã nas oportunidades, quantos nãos aconteceram, e aí você começa a ver o que era uma agência boa, o que não era uma agência boa, as agências que só queriam ganhar dinheiro vendendo books caríssimos, e na época eram muito mais caros do que é hoje, que ainda é muito caro, os cursos, porque na época você vendia muito curso, curso de jazz, curso de teatro, curso de coisa e tal, e depois que a minha mãe volta com a minha irmã da Argentina, ela vai trabalhar em algumas agências e resolve abrir a dela, e tudo isso para mim foi um aprendizado, porque de alguma forma eu com algum conhecimento ajudava a minha mãe com a parte de informática, e mesmo administrando a questão de contas, assim, mas a parte prática de como se comunicar, de como abordar, e principalmente de como ser muito ético, eu aprendi com ela, e aí entrando um pouco na questão da diversidade, cara, acho que a palavra que eu uso para falar de diversidade é respeito, e aí eu eu tenho que ser muito ético, a gente vê acontecer muita coisa nesse mercado, então, desde as agências que enganam as pessoas, então, o que é muito comum, você está andando na Paulista, alguém te aborda e fala que tem um trabalho para você, é um trabalho que é a sua cara, você precisa ir em tal lugar, tal dia, eles agendam uma entrevista, aí uma outra pessoa vai conversar com você, falar que você é a cara do projeto, mas que você precisa fazer um material, e esse material custa dois mil reais, e aí você fala que não tem dinheiro, que é para mil e quinhentos, não sei o que, e aí entre mil e quinhentos e setecentos reais eles te fazem gastar e depois falam que não tem mais o trabalho, a gente ouve essas histórias quase toda semana, e assim, é muito comum, e aí eu falei assim, cara, eu não quero nem, hoje é muito difícil eu oferecer serviços, eu opto por ganhar dinheiro só aprovando as pessoas, porque eu não quero enganar ninguém, eu não quero falar para a pessoa que ela vai gastar um dinheiro sem garantir nada para ela, para além disso, eu, hoje está mudando, a gente fala já disso, está mudando, mas quando eu comecei a trabalhar, de verdade, assim, a cada 20 trabalhos com cachê legal, um, e dia negro, e eles deixavam claro, assim, só pessoas brancas, vinha escrito isso, muitas vezes, a gente mandava um ator, e tem muito ator que é homossexual assumido, tem muito ator trans, e eles falavam assim, olha, tem que aparentar ser homem, como é que eu vou falar para um ator, para uma atriz, olha, você não passou porque você não aparenta ser homem? Então, é esse o trabalho que eu estou, e eles chamam agência de interveniente, porque a gente está ali no meio do caminho, basicamente é isso, entre a agência, a produtora, e o elenco, e a gente tem que saber como que a gente vai conversar com as pessoas, e falar para as pessoas que têm a vontade de ser modelo, que têm a vontade de gravar comercial, porque muita gente não está pelo dinheiro, está, porque quer aparecer, porque é um sonho, porque quando criança queria ser modelo, queria desfilar, queria aparecer na TV, e às vezes o comercial é uma oportunidade de realizar um sonho, de, poxa, que legal, gravei, bacana, guardei aqui, vou mostrar para os meus filhos. Tem gente que vive disso, e aí quem vive disso se adapta, então você vê muito homem homossexual que interpreta uma coisa que ele não é para ser aprovado. E hoje, eu, o mercado mudou, como eu disse, e hoje eu tenho essa sensibilidade de não colocar as pessoas em furada, de indicar as pessoas para os trabalhos que de fato elas têm oportunidade, e de ir atrás das pessoas que eu acho que elas podem ser inseridas. Então, assim, é muito legal quando você vê uma mulher que é preta, que é gorda, que está fora do mercado, você apresenta e ela é aprovada. Muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não tenho perfil, ah, eu acho que eles não vão... Às vezes você pede foto para alguém, mas olha, eu sou acima do peso, eu sou gorda, é isso que eles querem? Não, é isso que eles querem. E assim, a gente tem que mostrar que você existe, a gente tem que mostrar que o mercado consumidor, porque a gente também não pode enganar, publicidade é você fazer as pessoas comprarem aquele produto, e aí eles querem colocar pessoas que representem o mercado consumidor. O mercado consumidor é amplo. Mas ao mesmo tempo você não vai ver, é muito difícil você ver, por exemplo, em comerciais de chocolate pessoas gordas, porque eles querem fazer você acreditar que só pessoa magra come chocolate e o que não engorda, entendeu? A gente ainda tem essas... A gente tem essas caixinhas irreais ainda, né? E você tem muita agência, e tem muita agência boa. E eu não vou disputar com essas agências boas nos modelos fashion. Eu quero, de verdade, eu quero ter algum prazer no que eu estou fazendo. E o meu prazer é aprovar uma pessoa que vai ficar feliz, que vai me agradecer, sabe? Porque dinheiro por dinheiro, de verdade, eu não me manteria aqui, assim, eu teria buscado outra coisa para fazer, teria ficado em eventos, que eu já cheguei a trabalhar com eventos. Então, assim, é cansativo, tem uma porcentagem, uma remuneração que não é baixa, né? Tem agência que fala que ganha um pouco em cima de trabalho e aprovado é mentira, comissão é boa, mas só isso não manteria, assim. Então, a gente busca ter uma relação muito boa com as pessoas e com todo mundo. Não temos nenhum processo, sabe? A gente tem nunca destrutado com ninguém, nunca demos mancada com ninguém, e a gente tem uma boa relação. Inclusive, a gente está com o trabalho e a seleção está rolando agora para uma rede de fast food que pediu uma mulher trans e a gente divulgou e aí o pessoal do Trans Empregos, então, não sei se eles vão ver isso em algum momento, mas já quero deixar aqui um agradecimento, porque o nosso Instagram bombou, eu até fiz a piada aqui se alguma menina tinha soltado algum nude, porque, de repente, 100 seguidores novos em algumas horas, eu falei, o que está acontecendo? A gente tem uma média de crescimento de 20, 30 seguidores por dia, de repente, bateu 100 seguidores no dia e aí eu descobri que a Trans Emprego compartilhou uma publicação nossa, assim, e aí, meu, foi uma festa, as trans vindo falar com a gente, as super animadas, e foi um dia ontem, foi um dia legal, assim, porque a gente teve a oportunidade de conversar com um público, com um público novo para a gente, que tem muita mulher trans no Brasil inteiro, a gente, meu, gente do Mato Grosso, da Paraíba, vindo a querer saber mais, assim, e você percebe o quão é inacessível, são pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conversar com uma agência, muitas agradeceram apenas por estar sendo bem tratadas, e chega a doer, sabe, a pessoa agradecer porque você deu atenção numa área profissional, que é o mínimo, né, então, eu não acho que, eu até te disse isso, Ramon, eu não acho que eu tenho uma história aqui para contar que eu vou escrever um livro de grande superação, eu simplesmente quero ser reconhecido por fazer o mínimo bem feito, que é tratar bem as pessoas, assim, então, quando você, acho que você também ficou sabendo do trabalho da Havaianas, né, foi um trabalho bem legal, a gente aprovou uma mulher trans maravilhosa, a Paulette, tem seus 50 anos, linda, assim, incrível, ela também trabalha como drag e eu estou louco para ver ela no comercial, a gente aprovou também um bailarino também muito fofo e aí na sequência veio, né, então, de 3, 4 anos para cá, você vê, né, esse acesso da LGBTQIA+, eu errei a sigla, eu ainda não me adaptei, gente, eu sou velho, na minha época era GLS, era simples, eu entendo que existam as evoluções, que a gente precisa se adequar, a gente precisa ser representativo, mas é difícil, então... Essa sigla muda todo dia, fica tranquilo. É, então, assim, quando me mandaram a sigla LGBTQIA+, eu falei, pô, o mais é genial, porque você está sendo inclusivo, está no mais, se eu esquecer alguma coisa, está no mais, mas vamos lá, e aí, mas assim, também, qual é esse público que está sendo inserido? É o público dos jardins? É o público da Frey Caneca, que é um público consumidor, que é um público elitista? Ou é todo mundo, inclusive, a pessoa trans que se esconde lá em Parelheiros? Porque acho que é isso, essa pessoa, ela precisa ser incluída também, né? É difícil para todo mundo. Quem pode bancar as suas alterações físicas e hormonais, e eu espero não estar sendo indiscreto aqui, na forma de dizer, eu acho que alcança um resultado que a publicidade abraça, mas nem todo mundo. A gente, recentemente, acho que o Ramon pode falar melhor do que eu sobre isso, deve estar mais informado, teve a morte de uma mulher que veio de outro estado para fazer um procedimento estético aqui, que a Erika Malunguinho abraçou a, ajudou, né, está ajudando a família, e a gente vê casos, assim, né? Então, é isso, assim, eu quero aprovar pessoas pretas, mas eu não quero aprovar só o Lázaro Ramos, que é lindo e coisa e tal, eu quero aprovar todo mundo, eu quero aprovar os rappers que eu trago lá da Quebrada, sabe? Eu provei um rapper, porra, o cara veio lá do Grajaú, vai pagar Uber para ele também, não vai pagar Uber só para quem mora aqui na, porque, juro, para ir do Paraíso na Vila Madalena a pessoa nem precisa. Então, acho que esse é um pouco o meu trabalho, sabe? E eu sei que também isso me fecha portas, porque eu sou, claramente, eu sou um homem preto de esquerda, meus posicionamentos são muito claros, e até nos grupos da agência eu deixo muito claro que a gente precisa ver o copo meio vazio às vezes, assim, de verdade, nem sempre dá para ver o copo meio cheio, temos problemas e precisamos falar dele, assim, a gente está nesse período de pandemia, a gente tem uma série de pessoas que dependiam desse trabalho, pessoas pobres, periféricas, fazendo figuração, ganhando seus 150 reais por dia e ficaram sem isso, e a gente não está falando disso também. E aí, eu estou falando, óbvio, estou falando num mercado relativamente pequeno, a gente está falando de poucas milhares de pessoas que fazem aí 10, 15 figurações no mês, e eu acho que é nosso público, é o público da teia, sabe? É o público que estão empreendendo, que agora está tendo que fazer bolo, que está tendo que fazer entrega, porque perderam esse nicho, entendeu? E eu me preocupo com eles, assim, então também queria deixar isso claro. Primeiro, eu só, assim, várias coisas para comentar aqui durante a sua fala, mas tentando ser mais breve, primeiro, a Maitê Schneider do Transempregos, um beijo, Maitê, ela é maravilhosa, sempre muito atuante, estou tentando fazer uma live com ela também há um tempo, mas ela é muito ocupada, não consigo, mas acho que é um trabalho muito importante, que tanto o dela quanto o seu, eu vejo que são trabalhos muito de vanguarda, que estão caminhando para um lugar que eu acho que vai ser o mínimo que a gente vai poder ter como aceitável na sociedade, sabe? Porque eu, como membro da comunidade LGBTQIA+, sei o quanto é difícil a gente, e você também como uma pessoa negra, não se ver reconhecido nos lugares, você não tem uma referência de estética, você não tem uma referência de nada, você não se vê em nenhum lugar, então, acho que é um trabalho muito importante que vai mudar muito a sociedade, porque a gente vê as crianças, começa ali, de querer alisar o cabelo, de não se sentir normal ou aceito, porque realmente não tem, não se vê nos lugares, então, acho que é um trabalho que vai muito além da publicidade em si, mas ele impacta real a vida das pessoas, a qualidade de vida, o bem-estar, a aceitação e tudo mais, então, acho que esse espaço que a gente tem aqui, acho que também é o mínimo que a gente pode fazer, de falar sobre, de jogar luz em cima desses temas que estão aí há muitos anos e que foram muito invisibilizados, vamos dizer assim, mas agradeço aqui também já, enquanto membro da comunidade, eu vejo, inclusive, também deixo aqui uma dica para as pessoas que estão assistindo, deem uma entrada no Facebook, no Instagram aqui do Kleber, da agência, Clã 27 Agência, deem uma olhada nos posts, porque vocês vão entender mais ainda do que a gente está falando, às vezes, a gente está dentro das nossas bolhas e acaba sendo uma coisa comum, mas para a grande parte da população isso ainda não é uma, as pessoas não vêm com familiaridade, ver uma pessoa trans em um comercial de TV, em uma revista, enfim, qualquer tipo de propaganda, então, acho que ele está aqui rompendo paradigmas e trazendo temas que são muito caros para a sociedade, então, enfim, várias coisas aqui, mas, meu agradecimento já, Kleber, a você, por todo o seu trabalho, e, enfim, acho que é só o começo, né, de uma coisa que, enfim, eu estava pesquisando um pouco antes da nossa live, alguns dados, né, que 80% das pessoas no mundo, numa empresa, de uma pesquisa que foi feita, acham que a diversidade na publicidade não é suficiente hoje em dia, então, acho que são coisas que vão mudar muito nos próximos anos e que você já está fazendo isso, né, todos esses anos da sua atuação, então, minha próxima pergunta seria, um pouco você já respondeu também agora na sua fala, mas, enfim, como equilibrar, né, esse anseio, né, por essa mudança da diversidade na publicidade e o que ainda é o predominante, né, nessas grandes agências, por esse padrão de beleza inalcançável, né, que a maioria das pessoas não tem, então, como equilibrar isso, né, como, né, fazer esse, acabar fazendo esse jogo do mercado justamente para estar no mercado, mas sem deixar de lado seus ideais, seus princípios, né, e as coisas que você defende? Cara, pressão, né, pressão social, pressão política, e aí, acho que para as pessoas entenderem, né, então, vamos supor, né, essa garrafa aqui, vamos imaginar que é uma garrafa de alguma bebida qualquer, ela vai sair um sabor novo no mercado, e aí, vai ter uma propaganda, então, a empresa que produz essa bebida, ela tem uma agência interna e começa a pensar a peça publicitária e contrata uma outra agência, ou em geral, uma agência que já tem a conta dessa empresa, para eles começarem a pensar e produzir, e aí, eles vão contratar uma produtora, a produtora vai contratar um produtor entre várias outras áreas, vai contratar um produtor de elenco, que vai chamar as agências de elenco, e aí, é onde eu entro. Então, eu estou muito na ponta, né, para conseguir pressionar, você até vê, vamos trazer o exemplo do Bradesco, na questão da Bia e do machismo, ou da Uber, agora, que está com essas peças na rua e a Uber não aceita racista. A gente tem que ver o quanto essas campanhas não é como uma forma de trazer a visibilidade da empresa e não a visibilidade da causa. Então, acho que isso é importante, né, a gente tem que tomar cuidado o quanto as empresas elas não estão necessariamente fazendo uma luta da causa. o Carrefour soltou agora uma peça muito bonita, por sinal, com pessoas pretas e orientais, não tinha pessoa branca, para falar que eles não vão esquecer do que aconteceu. Mas, efetivamente, o que isso ajuda na luta contra o genocídio da população negra? Nada. Ajuda as ações do Carrefour a subirem mais, ajuda as ações da Uber e do Bradesco a subirem mais. A gente tem que entender que é o mercado, profissional, e aí eu separo, as pessoas trabalharem na publicidade, elas têm que ter tanto direito quanto pessoas brancas que representam um determinado padrão. A gente deveria imaginar que a representatividade na publicidade deveria ser a mesma representatividade das ruas. Então, se você vê nas ruas pessoas diversas, essas pessoas deveriam estar na publicidade, ainda que possa ter um recorte, porque, por exemplo, se alguém pedir para eu fazer uma propaganda de um carro de 250 mil reais, eu falava, não faz o menor sentido, eu não compraria, entendeu? Mas, existe muito, tipo, a criar um estereótipo, né? Você vê um comercial da Samsung de um celular de 1.500 reais com pessoas que não têm um celular de 1.500 reais, tem um celular de 3.000, 4.000, e quem vai comprar o celular de 1.500 reais são pessoas que não estão naquela publicidade, é um pouco disso que eu estou falando. Tentando responder um pouco mais a sua pergunta, eu acho que a pressão nas empresas, né? Então, acho que, dando um pouco de crédito, as empresas de produtos de beleza, né? Cosméticos, em geral, eles têm sido bem felizes nessa representatividade, assim, acho que é um caminho, entendeu? Eles pagam cachês igualitários, faz muito tempo que você não vê um briefing que a gente chama, né? Que é uma descrição do que vai ser filmado, que não peça todos os perfis, que seja exclusivamente pessoas brancas, mas, assim, o restante ainda está patinando. É óbvio que quando você tem um comercial com muitas pessoas, você aprova pessoas pretas, ou eles não fazem distinção de pessoas trans, ou pedem especificamente pessoas trans, mas aí a gente está falando de um comercial de 30 pessoas que vai aprovar duas ou três. Não acabam sendo igualitário. Só que aí não dá para brigar com a agência, não dá para brigar com a produtora, porque isso já vem lá de cima, entendeu? Isso vem de uma África, ou isso vem de uma, sabe, enfim, não vou ficar dando nome, mas isso vem de agências grandes que propõem, ou das próprias empresas. Então, tem um vídeo antigo, muito famoso, do Maynard, que ele fala, né, que pessoas pretas não vendem. E, em parte, esse pensamento ainda existe. E aí, acho que tem que ter essa quebra, né? E aí, acho que, assim, quem é, quem pode ser ouvido, né, quem pode se expressar, pessoas LGBTs, ou pretas, ou periféricas, que tem algum destaque, acho que deveria partir um pouco disso, né, porque, às vezes, as pessoas falam que tem que ter inclusão social, racial, e aí, elas fecham contratos publicitários de 200, 300 mil, e não falam, olha, tem que chamar os meus amiguinhos também, e morre aí, né? Então, é o que eu falei, eu citei o nome do Lazaro Ramos porque é um ator preto famoso, assim, mas a gente precisa pensar que na publicidade não tem só ator, né? Só atriz, tem muita gente. E também tem a questão da desigualdade dos cachês. Então, se as pessoas são famosas, os cachês são muito altos, e se as pessoas não são famosas, os cachês vão lá pra baixo e se pede um monte de coisa. Então, um figurante chega a receber 140 reais, que é o cachê mínimo que eu pago. Às vezes, você pede pra pessoa fazer uma plateia de um programa de TV, pra pessoa receber 80 reais, e isso eu nem pego porque eu não acho digno, sabe? E eu não acho digno, não é porque 80 reais não é digno, é porque eu sei que enquanto alguém tá ganhando 80, tem gente ganhando 10 mil pra fazer uma participação. E aí, eu acho que essa disparidade não é digna, sabe? não justifica. Então, tem trabalhos que eu não pego, que a gente não pega aqui, e outros eu acho que poderia ser melhor sim, mas precisaria realmente haver uma pressão externa que, se eu fizer, eu perco o meu trabalho, perco a agência. Se eu mandar um e-mail pra produtora, falar, ó, esse briefing aqui, vocês estão sendo preconceituosos, aí eu posso fechar a Clã 27 e vender qualquer coisa, vender bolo de pote. É, acho que aí a gente cai nos dilemas também, enfim, de questões muito maiores, né, do capitalismo e tudo mais, mas, enfim, acho que são lutas... Não, e desculpa te interromper, assim, eu sinto que eu tô na ponta do capitalismo, porque eu tô fazendo as pessoas, eu estou ajudando a vender produtos que às vezes as pessoas não precisam, por valores que vão endividar as pessoas, sabe? E assim, é isso, eu tô na ponta, sabe? Eu não tô produzindo, não é como se eu estivesse produzindo o que vai ser vendido, que ainda tem um valor, uma utilidade, não. Eu tô criando uma imagem, uma necessidade, ajudando a criar essa imagem de necessidade, então, assim, o capitalismo bateu lá em cima e eu tô me segurando, entendeu? É isso, assim, não tem como distanciar o que eu faço do capitalismo, sabe? Pra mim, é umbilical. e a gente também entende que a gente tá inserido nessa sociedade, né? Então, são coisas que estão fora do nosso alcance enquanto indivíduos, mas essas questões que você trouxe, né? Na sua fala, a gente, inclusive, tem uma live aqui, né? Depois, quem tiver interesse, procurem aqui na página da The Samba, a gente, no Teia Centro, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, que a gente fez uma live sobre black money e pink money, né? A gente chamou duas pessoas empreendedoras, uma travesti preta lá da Zona Norte, né? E um cara gay também que tem uma loja que ele chama de POC, ele faz produtos voltados pra pessoas LGBT. E eles, foi um papo bem, assim, bem legal de entender realmente, né? Como é que essas coisas estão, né? No dia a dia, a gente acaba nem percebendo, né? São bandeiras que são levantadas, mas a gente tem que, né? Ser um pouco menos ingênuo e entender o que tem por trás disso, né? Exatamente como você falou, se tá ajudando realmente a causa ou a imagem da empresa, né? O que que ela quer com isso? Então, enfim, acho que são coisas que a gente vai, né? Debatendo, enfim, nos nossos grupos e tudo mais, tentando levar essa informação que acho que é muito importante pra que realmente surja esse movimento, né? Que você trouxe de necessidade da sociedade, né? Pressionar as empresas para uma publicidade realmente, né? Que dialogue com as questões, né? Na raiz do problema, que acho que é o que a gente mais sente falta. Mas, aproveitando um pouco, né? A sua fala também e trazendo, né? Um pouco mais de leveza para o tema, eu queria saber quais são os maiores trabalhos que você já fez e quais foram os mais prazerosos, assim, que você teve a oportunidade de fazer com a sua agência? Seu microfone está fechado. Trazendo leveza, né? Cara, a gente se diverte, assim, tipo, acho que nessa pandemia foi mais difícil de se divertir, porque muito sofrimento, mas antes da pandemia, a gente, bom, enfim, eu estou no mercado há quase 10 anos, como eu falei, e estou me mantendo, né? O Sebrae tem uma pesquisa que quando eu era adolescente eu sempre me baseei nela, assim, acho que 70, 80% das empresas que são constituídas, elas fecham com menos de 5 anos, assim, então quando eu passei de 5 anos, eu falei, caramba, olha, deu certo, toma aí. E eu trabalho, eu trabalho com grandes produtores, assim, as maiores do mercado, eu não trabalho muito com produtora pequena, não que eu não queira, mas eu já comecei trabalhando com grandes produtoras, com grandes produtores de elenco, produtoras de elenco, então, todos os trabalhos que eu acabo aprovando são para grandes clientes, né? E aí é legal, né, diferenciar, porque toda a estrutura que eu falei de criação de uma peça publicitária são para grandes empresas, você tem ali o mercadinho do Zé no Grajaú e ele quer fazer a divulgação dele no bairro, ele vai contratar uma pessoa ali, um homem, uma mulher que tem uma boa câmera que possa fazer um filme de alguém comprando e vai colocar nas redes sociais dele e é a mesma coisa, só que um número menor de envolvidos. Então, tem um trabalho que eu gosto de citar sempre que é o da Natura, porque foi a minha virada, né? foi falar, cara, é isso. E é engraçado, né? Eu conto tanto essa história e outro dia eu comecei a me pegar pensando assim, será que é verdade? Bom, agora é. Então, eu falo que eu estava na casa de uma ex-namorada e a gente brigou e aí eu falei, eu vou trabalhar. Porque eu nunca levei muito a sério, né? Eu demorei muito para levar a sério isso de agência, assim, eu nunca fui um cara muito ambicioso, até hoje eu não sou ambicioso, mas às vezes eu falava assim, eu preciso de tanto no mês. Então, eu chegava naquele tanto e, sabe, e relaxava, de verdade. Sou muito honesto com relação a isso. Não façam isso, todos os empreendedores e empreendedoras não sigam esse exemplo, levem a sério, a gente nunca sabe o dia de amanhã, é importante, a gente só se segurou na pandemia, porque a gente tinha uma reserva, senão a gente teria quebrado, também teria virado entregador, sabe, é importante você acreditar naquilo e levar a sério, só acreditar não é suficiente, entendeu? Então, mas voltando, eu briguei com ela, abri o computador e tinha um pedido de um filme de Natura que ia aprovar bastante gente, sei lá, 20, 25 pessoas, e todas de pesquisa. Então, uma oriental de cabelo brisalho, uma pessoa plus size, uma pessoa grave, mulher grávida, e eu comecei a fazer essa pesquisa, divulgar essa pesquisa, entrar em contato com as pessoas que eu conhecia, e eu sempre gostei de fazer essa pesquisa ativa que a gente fala, de ir atrás das pessoas, que às vezes você nem conhece, e aí você entra em contato com essas pessoas, e explica o trabalho, e também tem essa coisa, e aí só fazendo uma parte que eu acho importante falar, essa questão de estar fora do padrão tem os dois lados, porque eu sou um homem preto e até pouco tempo atrás periférico, e é muito difícil você abordar as pessoas para vender seu peixe, enquanto que uma mulher branca, bem apresentada, é muito mais fácil para ela gerar esse grau de atração para a sua empresa. Então eu entendo que eu me transformei em um bom profissional, porque hoje eu consigo abordar as pessoas e as pessoas prestam atenção em mim, coisa que não acontecia ano passado. Mas voltando, falar da assinatura, eu trabalhei muito nele, foi um trabalho longo, e eu aprovei muita gente, e eu ganhei muito dinheiro, e assim, era surreal, eu falei, gente, se eu ganhar isso todo mês, e eu devia dinheiro para aquela questão da contabilidade, que eu falei, eu devia imposto, eu, sabe, e aí, de repente, eu falei, mano, eu vou conseguir pagar tudo, e era um trabalho que primeiro eu aprovei só vídeo, depois eu aprovei foto, depois foi para a América Latina, e aí renovou, e aí, assim, e entrando dinheiro, eu falei assim, Jesus, isso é legal, e acho que essa foi um pouco a virada, não, cara, dá para trabalhar com isso e viver disso. Obviamente, não aconteceu de novo, demorou muitos anos para eu ganhar aquela bolada novamente, sabe, muitos anos mesmo, mas foi virando, sim, e aí é o que eu costumo dizer sempre um mês pelo outro, né, quando você trabalha, porque trabalhar com a agência, a pior coisa de trabalhar com a agência, eu sei que você pediu para ser leve, mas estou falando da pior coisa, a pior coisa de trabalhar com a agência é o trabalho depender muito menos de você, muito mais do outro, então, quando eu indico um ator, uma atriz, um modelo, um atleta, um músico, eu estou indicando e várias agências estão indicando outras pessoas e às vezes vai ser selecionado um. Eu acabei de aprovar um goleiro aqui, eu estou nessa live, eu preciso avisar o goleiro que eu aprovei ele, assim, e foi um goleiro de dezenas que foram indicadas, entende? Então, quem tem ansiedade, eu não sugiro trabalhar com a agência, então, você está pensando em abrir uma agência porque você conhece muita gente e você for uma pessoa ansiosa, não trabalha com a agência, de verdade, assim, ser interveniente, depender da competência, é óbvio que você podendo indicar pessoas boas, aumenta a chance de você ter sucesso, né? Então, vai da qualidade do meu trabalho, mas nem sempre, porque vai muito do dia, vai muito do perfil, nem sempre você sabe o que a empresa está querendo, o que o produtor está querendo, às vezes você acerta na mosca, você até briga, teve uma vez que estava precisando de um cantor de ópera, eu indiquei várias pessoas e eu indiquei um cara chamado Gilberto, e eu falei assim, pô, esse cara é bom, e a produtora não selecionou ele, e eu falei, meu, ele é bom, essa produtora nem trabalha comigo mais porque ela acha que eu sou muito chato, ela acha que eu não respeito o trabalho dela, e eu falei, ele é bom, e ela falou, tá bom, eu tinha acabado de aprovar muita gente com ela para um trabalho de olímpicos, e, olha eu falando mais de inglês, eu jogo de calçados, e eu tinha uma moral com ela na época, e ela falou, tá bom, e aí ela indicou e ele foi aprovado, mas aí eu sabia que ele era bom para um perfil muito específico, era um cantor de ópera, então às vezes é muito tranquilo você saber exatamente o que ela quer, mas muitas vezes não, e aí, principalmente quando é ator e atriz, aí é complicado, aí gera essa insegurança, mas aí então, teve esse trabalho dessa rede, eu já falei o nome, da Natura, que eu ganhei bastante dinheiro, teve um trabalho de um, de um tênis esportivo, agora não vou mais falar o nome, de um tênis esportivo, que era com jogadores de basquete, e eu jogava basquete, eu amei fazer, e foi em agosto de 2019, a gente estava com um volume de trabalho que a gente não estava dando conta, e eu optei, escolhi esse trabalho, e teve um retorno muito bom, eu aprovei muito jogador de basquete, teve uma menininha, e aí vai também do olhar, por isso que às vezes é difícil ter agência que vai de olhar, queriam, tinham me falado de 16 a 18 anos, por uma questão chamada Alvará, Alvará é o documento de liberação que o juiz dá para a menor de idade, isso desde 2014, é uma lei nova, então, antigamente era só autorização dos pais, agora desde 2014, precisa do juiz, da Vale Infantil, autorizar. E aí eu vi duas menininhas lindas, maravilhosas, jogando basquete, eu peguei o contato delas, e nesse lugar onde eu peguei o contato delas, era um festival de basquete, tinha pelo menos oito agências lá, e ninguém foi falar com elas, porque elas eram menores de idade, mas eu, nesse olhar inclusivo, que é o tema da nossa conversa aqui, fui conversar com elas, eram meninas pretas, periféricas, e que jogavam bem basquete, que tinham um sorriso incrível. Passou três dias, quatro dias, a empresa decidiu que ia pegar pessoas menores, a partir de 13 anos, e eu já tinha o contato delas, e eu já tinha certeza que elas iam ser aprovadas, uma foi, a outra não, mas eu tinha certeza, porque elas eram perfeitas pelo que eles queriam, e aí até hoje eu tenho contato com elas, sou amigo da mãe dela, coisa e tal, e então tem trabalho que dá muito prazer quando é algo que eu gosto, então esportes, músicas, são coisas que eu tenho algum vínculo, pessoas que eu sei que nunca fariam se não fosse eu abordar, que não teriam acesso, que outra agência não teria acesso, eu gosto muito de fazer, então tem, por exemplo, o caso da Genizia em Food, hoje ela está toda moderna no Instagram, está com seus 50 mil seguidores, assim, mas quando eu conheci ela não tinha, entendeu? Tem um pessoal que é meio mal agradecido, que é outra coisa também, assim, a gente lança as pessoas e as pessoas esquecem que você ajudou a chegar no estrelato, mas tudo bem, eu fico feliz do mesmo jeito, e acho que isso, isso ajuda, sabe, a trabalhar numa área difícil, isso ajuda, você ter esses trabalhos que você faz e que você fala, pô, valeu a pena, sabe, estar fazendo isso, e tem as correrias, né, então, por exemplo, teve nesse trabalho de Natura mesmo, que eu aproveito de 11 ou 12 pessoas, teve uma mulher que, e esse trabalho, ele atrasou, mudou as datas, e aí quando eu liguei para falar que ela tinha sido aprovada, ela estava em Ubatuba, e eu falei, tá bom, você está em Ubatuba, mas você grava amanhã, eu acho que eu liguei, consegui falar com ela 11 horas da noite, do sábado, e ela tinha que estar aqui 6 horas da manhã da segunda, e aí eu falei para ela no sábado e no domingo eu liguei, falei, e aí, estou procurando passagem de ônibus, e isso era tipo meio dia, 5 da tarde, falei com ela de novo, falei assim, Kleber, eu não vou conseguir gravar, porque eu não consegui passagem de ônibus, tentei avião, não consegui, não tendo o Rio, porque acho que era feriado, o aniversário dela era próximo do meu, e sempre cai perto de um feriado da Pásco, e aí, e era isso mesmo, porque a gente começou a pesquisar em fevereiro, e foi gravar na Pásco, no final de março, e aí eu sei que eu consegui comprar uma passagem de ônibus para ela, e é o tipo de coisa que pouca agência faz, sabe, pô, eu entrei, e aí eu sei que tem uns sites de ônibus que fazem reserva de passagem, e liberam muito em cima, e aí eu consegui comprar, ela veio, gravou, e foi muito legal, assim, ter contato com ela, que foi o primeiro trabalho que eu fiz com ela, então também tem um pouco desse jogo de cintura que a quebrada tem, sabe, que a gente coloca em prática para ajudar as pessoas, e para se ajudar também, pronto, já falei demais de novo. Que isso, bom, aproveitando, eu vou ler alguns comentários que chegaram aqui, Viviane, Kleber, teu trabalho é incrível, mais um dela, a inclusão de pessoas pretas e periféricas e LGBTs é trazer representatividade da maior parte da população, exatamente como a gente estava falando aqui, e a Camila, Kleber, baita profissional, então, antes de fazer a minha última pergunta, você quer comentar? não, estou bem amiga, né, aproveitando e fazer aqui um, acho que, divulgar o trabalho delas, a Viviane é uma, como eu posso dizer, é uma artista, incrível, ela é uma contadora de histórias, é uma mulher negra, periférica, de uma história de vida maravilhosa, acho que está aí também no seu radar, Ramone, para quando você quiser conversar com alguém, assim, que tem a ancestralidade na pele, conversar com ela, assim, é você, sabe, ver ali os orixás na tua frente, é uma pessoa de uma força incrível, e a Camila, cara, é uma amiga do coração, mas é uma, assim, ela é uma profissional gigante, ela é muito competente, eu aprendo muito com ela, sabe, também é uma empresária que fica ralando para caramba, num outro dia, eu conto com ela, como eu conheci a Camila num rolê, não à toa, a gente virou amigo que foi um rolê todo errado, que deu certo, e a gente virou muito brother, mas, assim, para além de brother, ela é uma profissional, tem a empresa dela, de, depois você coloca aí, Camila, que eu não sei explicar o que você faz, não, mas também é uma pessoa que é lá do sul e é maravilhosa, então agradeço aos dois. Perfeito, já anotei aqui a indicação, porque, né, a gente toda semana está aqui, então é isso, já está anotado aqui, Viviane e Camila. Antes de eu fazer, então, minha última pergunta, eu queria que você, enfim, como a gente está aqui falando de representatividade, né, e tudo mais, e também, né, pelo público-alvo do T, serem pequenos empreendedores da periferia, né, e por muitos se reconhecerem em você, eu queria que você deixasse, né, conselhos, dicas, né, para pessoas que estão lá, ralando, né, que têm um sonho de abrir um negócio, né, principalmente na área da publicidade, que é uma das áreas, enfim, é uma área grande, mas a gente tem muitos empreendedores que estão, né, nesse ramo, então, queria deixar esse espaço para você falar, né, com esses pequenos empreendedores, e, enfim, dar uma inspiração aí, que a gente sabe que os tempos estão difíceis. É uma responsabilidade, mas vamos lá, né, acho que empreender, é, eu acho que a gente, voltou a falar do capitalismo, né, a gente, a gente vê o capitalismo falar que a gente precisa vencer na vida, e, na verdade, ultimamente a gente precisa sobreviver, a gente só sobrevive com a ajuda dos outros, então, ter uma rede é importante, dentro da sua área e fora dela, então, se você vai vender bolo de pote, se você vai vender cosméticos, se você vai produzir uma camiseta, é importante ter quem divulgue o seu trabalho, é importante ter quem consuma o seu trabalho, é importante você saber que você vai consumir o do outro, alguém vai consumir o seu, a internet é um caminho, mas as ruas também são, acho que quanto mais verdade tiver o seu trabalho, mais fácil você alcançar o sucesso, e aí, por sucesso, mais uma vez, é você ter suas contas em dia, você comprar sua casinha, é, hoje a gente vê muito essas propagandas, né, de ações, de trade, de apostas, traz essa ideia de sucesso rápido, sabe, para cada um que tem um sucesso rápido, tem muita gente que falhou, tem muita gente que perdeu, o dinheiro, ele passa de mão para mão, assim, a gente não está criando dinheiro, né, então, é importante, assim, tem mercado para todo mundo, que é bom, que quiser ralar, hoje eu tenho uma equipe, e eu quero aproveitar para agradecer a minha equipe, tipo, a Bianca, a Alexandre, que estão aqui, são maravilhosas, e essa agência, ela só está de pé, porque a gente conta com pessoas, que dão suporte, então, assim, é muito difícil conseguir fazer as coisas sozinho, acho que aproveitar e falar bem, né, da Teia, da DeSampa, que são projetos que ajudam, e aí você tem também o Sebrae, e tantas outras entidades que dão suporte, principalmente na periferia, não tenha receio de pedir ajuda, acho que pedir ajuda, ter humildade, é muito importante, eu, por sorte, pude aprender em casa, com a minha mãe, mas, nem todo mundo conta, né, às vezes você tem uma vontade, não saber, não é demérito, as pessoas podem aprender as coisas, é, então, acho que assim, é ralar muito, e, e, e não querer, o caminho mais fácil, não buscar atalhos, eu acho que atalho, é, é apostar muito, porque pode dar muito certo, mas a chance de dar errado é muito grande, assim, e, a gente sabe, né, que, tá cada vez mais difícil conseguir trabalho de carteira assinada, de ter, ali, alguma, alguma garantia no futuro, então, a gente tem que trabalhar, e quase todo o trabalho que é o PJ, ou, 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 sem, ou, sem, qualquer tipo de vínculo, empregatício, ou mesmo quando você não tem, ali, um registro, é, mais legítimo, também é trabalho, e aí, você precisa correr atrás, e, e, e uma vez eu ouvi uma coisa de um colombiano, eu acho que vale citar isso, ele falou, ele falou na época, isso houve em 2013, que a diferença dos Estados Unidos com o Brasil, é que quem ia para os Estados Unidos, tinha uma certeza que não ia morrer de fome, porque trabalhava e ia ganhar um dinheiro, e aí, acho que aqui as pessoas, em geral, elas, parecem, eu posso estar falando alguma, alguma inverdade para algumas pessoas, mas, às vezes as pessoas, têm receio de ganhar pouco dinheiro, e ninguém ganha muito dinheiro, se você ganhar pouco dinheiro primeiro, acho que enquanto empreendedor, é uma coisa que eu percebi, assim, ninguém ganha muito dinheiro, se você ganhar pouco dinheiro primeiro, então, começa, e vai construindo, passo a passo, estudando, aprendendo, a gente está num, num mundo, que as coisas estão mudando muito rápido, né, as novas tecnologias estão vindo aí, por isso que eu falo de estudar, você sabe fazer uma coisa hoje, o fato de você fazer bem, não quer dizer que você não possa fazer melhor, se apropriando, de novos ensinamentos, então, acho que, se manter estudando, aprendendo, e colocando em prática, é, é fundamental, quero também deixar o meu contato, para se alguém quiser, em algum momento, fazer alguma pergunta, ter alguma dúvida, às vezes, quem me conhece das redes sociais, sabe que, pessoas perguntam, pedem para conversar, a gente está sempre à disposição, e eu também quero deixar esse canal aqui, Ramoni, no que as pessoas precisarem ter dúvidas, não preciso fazer uma live, para ajudar ninguém, às vezes, as pessoas têm acesso lá, de madrugada, às vezes, eu respondo, porque é quando dá, mas eu vou responder, assim, vocês fiquem tranquilos. Perfeito, inclusive, era uma das coisas, que eu ia falar também, depois a gente deixa aqui, nos comentários, todas as redes sociais, o site, tudo que o Kleber tiver aí, quem tiver interesse, pode entrar em contato, mesmo que você não vai entrar em contato, busque, pesquise, veja o trabalho, que com certeza, você vai ficar chocado, que eu amei muito, seu trabalho, Kleber, parabéns, e acho que esse nosso papo aqui foi de uma riqueza muito grande, porque a gente está falando de temas que estão muito em alta, na sociedade, vou falar aqui, quebrando um pouco o protocolo, a gente teve, recentemente, a votação de um PL, que proibia a publicidade com pessoas LGBTQIA+, no estado de São Paulo, felizmente, ele não foi para frente, não sabemos até quando, mas, enfim, acho que é uma questão muito importante, que a gente precisa falar, sobre, a gente não está falando apenas da publicidade e do dinheiro, a gente está falando de vidas, de bem-estar, de qualidade de vida, então, acho que essa live, ela veio num momento muito oportuno, não só para a gente do TEIA, mas que pauta a diversidade, mas que pautam milhões de pessoas aí pelo Brasil, então, agora a gente já passou o 3% de tempo, mas só para você encerrar, só para falar uma coisa que você falou, e eu quero ressaltar, a gente falou de vários aspectos da publicidade, e um que você falou precisa ficar ressaltado, a representatividade, se tem alguma coisa acontecendo na TV, tem alguém vendo e aquilo impacta de alguma forma, então, fica claro que a gente aqui da CLAM defende muito essa questão da representatividade, assim, a gente quer se reconhecer em todos os aspectos das redes sociais, na TV, e isso é fundamental, a gente também defende esse ponto, e parabéns, porque a gente sabe que se não foi aprovada essa PL, tem muito do seu dedo, então, parabéns. Que isso, a gente já passou do tempo, mas eu queria pedir só a minha última pergunta que eu queria te fazer, é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que vêm aqui, que a gente conversa, eu sou uma pessoa muito entusiasta do futuro, eu gosto muito de coisas futuristas, sci-fi e tal, mas eu queria saber, eu vejo, cada pessoa incrível que vem aqui com seus trabalhos, eu queria saber como você imagina, você e a Clam27 no futuro, no médio e longo prazo, tendo em vista que a gente está aqui ainda passando por uma pandemia, tendo em vista todas essas mudanças sociais, políticas, econômicas que a gente tem visto no nosso país e no mundo, então, eu queria deixar esse espaço já e também pedir para você emendar já também as nossas falas finais, para a gente ir encaminhando para o encerramento, por favor. Tem que ser bem entusiasta para pensar o futuro, acho que, sendo bem sincero, a gente só sobreviver primeiro, mas pensando nesse período pós-pandemia, todo mundo vacinado, a gente na rua se abraçando, a gente quer crescer a ponto de marcar essa posição, de poder se reafirmar como uma agência inclusiva sem que isso faça a gente perder espaço no mercado, então, a gente quer ter uma sede, a gente quer que essa sede seja um espaço onde as pessoas possam ir sem se preocupar em gastar dinheiro, mas que possam ir para aproveitar o espaço, que a gente possa gerar conteúdo, algum tipo de conteúdo, então, a gente, quando começou a pandemia, a gente abriu espaço para um monte de gente falar o que as pessoas poderiam fazer, pessoas do meio poderiam fazer para se preparar para a própria pandemia, né? A gente está hoje, eu não sei qual é o seu limite de tempo, sei que a coisa me corta, mas, assim, foi muito chato que quando a publicidade precisou se reinventar, ao invés dela facilitar, ela começou a usar a casa das pessoas sem querer pagar pelo uso da casa das pessoas, filmando dentro da casa das pessoas, o que era ainda mais elitista, entendeu? Então, a gente quer poder garantir um espaço onde as pessoas possam se expressar, e tem uma coisa boa desse mercado publicitário que está acontecendo, que, às vezes, o capitalismo acaba gerando uma externalidade positiva em meio a várias negativas, que está ficando caro para as agências grandes sustentarem, então, elas estão se dividindo em várias pequenas, então, tem muita gente produzindo conteúdo, e aí, a gente quer se inserir nessa galera, que ainda é muito difícil porque eles não conseguem contratar um produtor de elenco, não conseguem contratar uma agência, eles acabam chamando direto as pessoas, mas a gente quer encontrar essa galera, porque é o futuro, cara, o futuro positivo é a quebrada produzir um conteúdo que está quebrada e se sentir representado, entendeu? A gente vê isso em algumas curtas, algumas séries, tem muita edital, onde se financia esse conteúdo, e em algum momento isso vai bater na publicidade, entendeu? Em algum momento, em vez de uma natura, já que eu já citei o nome dela, contratar uma empresa grande, ela vai contratar vai na quebrada, vai lá no Ganjaú, vai pegar um time de jovens que produz conteúdo, e dizem assim, olha, a gente quer que vocês divulguem o nosso novo perfume, e a gente quer estar inserido nisso, entendeu? A gente quer, de alguma forma, ajudar a gerar esse conteúdo, ajudar a linkar, mas é isso, a gente ainda tem que crescer, a gente tem que se estruturar para isso, estávamos caminhando para isso, a pandemia deu um corte. Vamos ver agora como as coisas estão retomando, para a gente conseguir se estruturar para ser esse canal, ao mesmo tempo de ter essa sede, ser esse canal de trazer esses empreendedores, por exemplo, assim, essas equipes de produção de conteúdo para o meio mainstream, assim, acho que é um futuro bom que eu consigo imaginar agora. E já me despedindo, meu, obrigado pelo convite, foi uma honra, você é um cara que eu conheço há pouco tempo, mas acompanho os seus comentários no grupo que a gente está em comum, e quando a gente se conheceu, também fui ler um pouco mais sobre você, é um cara que, para além da teia, quem puder saber mais do Ramoni é um cara que é um cara do bem, é um cara que é um militante do bem, e faz muito bem a sua luta. Então, obrigado, foi um prazer estar aqui contigo, super à disposição também para indicar outras pessoas, e contem com a gente, tá bom? Um grande abraço a todo mundo, a todos e todas. Que isso, eu agradeço muito essas palavras, e também reitero isso a você, porque a gente sabe o quão difícil é se manter sendo uma pessoa que está aliando os seus ideais à sua questão profissional. Então, obrigado mesmo, de coração, acho que foi um papo riquíssimo, essas lives... Eu quero ter respondido tudo, eu não sei, às vezes eu não respondo, a Manu chegou agora, o Manu, o pessoal está chegando para a próxima, agora eu entendi que a galera está chegando para a próxima. Sim, nossa, passou muito rápido, eu concordo, tinha várias perguntas aqui que eu não consegui fazer, mas acho que, enfim, a gente pode manter o contato, a gente tem outros formatos de conteúdo que a gente entrega para o T e para a The Samba, então, a gente pode manter o diálogo e pensando em outros formatos, mas desde já, agradeço novamente, Cleber, Clam 27, obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, para compartilhar com a gente todo esse conteúdo maravilhoso que você tem, dessa trajetória tão rica. Espero ter ajudado. Nossa, com certeza, foi maravilhoso, e então, essa semana teve uma live muito importante, só também lembrando que no dia 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia no mundo, então, acho que essa live já vem também com um pouco desse intuito de tocar nessas feridas da sociedade, que a gente fala, então, vamos usar esse espaço também para coisas produtivas e que vão, com certeza, colaborar com uma sociedade melhor. Borraloni, grava um vídeo de 30 segundos, grava um vídeo de 30 segundos sobre o dia 17 para a gente colocar lá na clã. Com certeza, já ficou... Vou cobrar, vou cobrar, as meninas aqui que dia 17 a gente tem aí um vídeo para postar, acho super digno, a gente marca as meninas lá do transemprego, você marca toda a sua turma lá para a gente difundir bem isso, porque assim, tem muito produtor, muita produtora que segue a gente, então, é uma forma deles verem também. Legal, legal, acho que quanto mais a gente falar disso é melhor, e é isso, então, agradeço também ao Manu aqui, o pessoal da Eca Cultural, Viviane, Amélia, obrigado pelos comentários, todo mundo que acompanhou, lembrando que essa live fica salva, tá, no Facebook da Adesampo, então, quem quiser, né, depois, marca os amigos ali, né, compartilha aí com suas redes, porque eu acho que tem muita riqueza em tudo que foi dito aqui, gente, então, é isso, muito obrigado, e até semana que vem na próxima live do Teia. tchau, tchau. tchau.